Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de Mediô do Muro, de como se encontrava a estrada que dá acesso ao bairro dos Maias, totalmente esburacada. Vamos ouvir um pouco daquele período em que o nosso Motolink trazia as imagens e a gente comentava a respeito da necessidade da população, do poder público, está presente no local, realizando o recapeamento dessa estrada, inclusive nós tivemos a moradora Nadir, que falou a respeito de sua filha, sofreu um escorregão, ocasionando diversas escoriações. Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de Mediô do Muro, estamos indo em direção ao bairro dos Maias, para que o telespectador possa acompanhar o sofrimento da população, é muito buraco, poeira, falta de capina, e Mediô do Muro, a última coisa que a gente vê aqui é a presença do poder público. É, Marconi, infelizmente. Mas os carnês de IPTU de 2012 já estão sendo entregues e já foram entregues em muitas residentes do nosso município. O telespectador então já acompanha a buracada que toma conta do bairro dos Maias. Agora o telespectador tem imagens do Motolink da Nova TV, que as autoridades então fizeram o dever de casa, depois que nós realizamos essa matéria. Mediô do Muro, na escuta... Na escuta, Marconi. Mediô do Muro, a realidade do bairro já é outra. É, realmente, as pessoas estão mais tranquilas, sorrindo, problemas ainda existem em outros pontos do bairro, mas essa questão do asfalto, da via principal, até que o ônibus passa, e muitas pessoas vêm e vão buscando realizar seus sonhos, foi resolvido, né? Nós fizemos várias matérias através da Nova TV, canal 14, e hoje que a gente percebe que o piso está em boas condições, que as pessoas estão mais tranquilas e até sorrindo. É, Mediô do Muro, é importante que o poder público, nesse momento, está presente no local, veiculamos o espírito da população, da comunidade, a fim de que as autoridades pudessem ouvir e finalmente realizar essa obra que já estava mais do que na hora, Mediô do Muro. É, realmente, Marconi, idosos, crianças, adolescentes, sofriam bastante nesse trecho, não só na situação de caminhar, né, sofriam quedas, né, tiveram lesões, tiveram sequelas, mas também os veículos, né, os ônibus estavam até quase que impossibilitados de subir nesse trecho, causando um problema para toda a comunidade, né, e também para aquelas pessoas que têm empresas e precisam dessas pessoas no centro da cidade ou em outros bairros também, trabalhando, né, e colaborando para que as empresas cresçam e ajudem, né, o município a voltar a ser o que é. O dado positivo é que a Nova TV continua, né, tendo esse carinho e respeito da população e também dos governantes, que a partir do momento que tomam noção dos problemas que são muitos em nosso município, através de nossas matérias, buscam realizar as obras, que são obras básicas, né, e necessárias, Marconi. É, Mediô do Muro, que o nosso papel não é realizar acusações, nosso papel é mostrar os anseios da comunidade, mostrar a problemática, a comunidade fala para que as autoridades tomem, de fato, uma atitude. E a demonstração é essa. Uma vez que a Nova TV não fez uma, nem duas, nós fizemos diversas matérias no local, a fim de que as autoridades despertassem o seu olhar para o bairro dos Maias e realizassem, finalmente, as obras. É de bom ouvir, também, expressar, Mediô do Muro, que nós fizemos a matéria da ponte, que dá acesso ao bairro dos Maias, mostrando aquelas duas crateras, que estavam, sem dúvida, colocando em risco a estabilidade da estrutura da ponte dos Maias. Então, as autoridades iniciaram as obras. Então, é importante mostrar ao telespectador que esse é o papel da Nova TV, mostrar às autoridades para que elas façam o dever de casa. Quando não faz, a gente mostra. E quando faz, a gente também mostra. Nesse caso, atendida a reivindicação da população, por via da Nova TV, e, finalmente, nosso povo começa a sentir a presença do poder público. E eu preciso, Mediô do Muro, que você coloque nossos queridos moradores do bairro dos Maias, para que eles possam falar a respeito desse recapeamento de asfalto. Afirmativo, Marconi. Ah, melhorou muito cedo. Se viava do carro, os carros viavam, o buraco abatia na gente. É Sidneya Seligdorne Magalhães. É o loteamento dos Maias. Bom, no momento você está vendo, né? Eles estão colocando água, que, infelizmente, de vez em quando está sem água. Tem sempre de carro-pipa para encher as nossas caixas d'água. O problema, no momento. Trabalhar aquela obra com o celeiro, né? Aí fica difícil. As crianças ficam passando muito pertinho dos carros. É perigoso. Tirar aqueles paralelos da calçada, para a gente poder passar melhor. Também, a pera é difícil. As crianças, né? Do colégio, os pederos, até carro mesmo. Para subir aqueles buracos. Não tinha nem como desviar, né? Era buraco aqui, buraco ali. E, graças a Deus, desvieram, fizeram aquele recapeamento, né? Aí ficou ótimo. Ficou muito bom mesmo. Agora, o problema é mais, é esse. Aqueles paralelos que eu acho que é perigoso. Que é a questão da água, né? E queremos, né? Nós aqui, moradores dos mais, queremos agradecer à Nova TV por ter vindo fazer essa matéria. Porque é sempre bom a gente colocar, né? As nossas dificuldades, os nossos problemas. E o nosso agradecimento também no ar, né? Que é a cidade inteira, todo mundo vê o que está se passando. Obrigada, tá? Melhorou. Só falta agora o calçamento aqui e o rosto lá em cima. Tá? Obrigado. Ah, agora melhorou bem, né? Colocou suas faltas aí, melhorando. Esse muro de contenção que precisava, né? Não só pra, né? Foi pra todo, pra todos daqui. Esse muro de contenção. Queria agradecer à Nova TV, canal 14, por estar mostrando aqui o que nós precisamos nesse lugar. Bom, agora a gente conseguiu chegar melhor com o carro aqui, né? Porque antes era muito cheio de buracos, tinha barreiras caindo pelo meio da estrada. Antigamente, tava péssimo, né? Até pra andar de bicicleta tava difícil. Agora hoje, né? Através da Nova TV, né? Quer dizer, ficou uma beleza agora as fotos. Muito bom. TELESESPECTADORES. TELESESPECTADORES. Então, ouviu os moradores do bairro dos Maias e a gente fica satisfeito, né? Mediou no muro. Com a certeza do dever cumprido. Uma vez que a realidade do nosso bairro dos Maias está sendo mudada graças às nossas matérias da Nova TV, que dá vez e voz aos moradores de Nova Friborco. Afirmativo, Marconi. É sempre bom lembrar que as pessoas podem acompanhar, né? As nossas matérias pela internet. Também podem ligar pra nossa sede aqui e buscar informações do que está sendo feito, do que vai ser feito, né? Envolvendo as matérias em todos os nossos bairros, em todos os nossos distritos. As pessoas que moram também nos distritos afastados tenham a certeza que a Nova TV vai continuar com vocês, com os senhores, com as senhoras, enfim, mostrando as suas necessidades. Nós estivemos em Lumiar, tivemos em Três Picos, o Marco Medeiros esteve em Três Picos. Enfim, a Nova TV está dentro do município e vai continuar prestando esse serviço, que é um serviço com certeza visando a melhoria, né? A qualidade de vida em nosso município. Lembramos então ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site www.novatvpriborco.com.br Lembre-se aí, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto Música Legenda Adriana Zanotto